Olá, amiga internauta! Nós estamos aqui com a Luciane, membro da comunidade Aliança da Misericórdia. Luciane, partilhe um pouco conosco como é pra você evangelizar através da música dentro do carisma Aliança da Misericórdia. É muito importante pra mim saber que primeiramente somos aquele que deve pedir a misericórdia de Deus em primeiro lugar. Porque todo artista entende, né? A gente tem que estar disponível, estar atento às coisas novas que vêm acontecendo e estar com o ouvido atento àquilo que Deus está pedindo. Então a misericórdia tem que começar pela gente, né? Tem que pedir a misericórdia do Senhor pra fazermos a vontade dele em primeiro lugar. E depois tudo é acrescentado. E quanto tempo você tem de comunidade e como é pra você ser casada, né? Você é casada dentro do carisma. Sim. Eu, o Paulão, né? Sou esposa do Paulão. Estamos desde o início na fundação da comunidade. E, assim, servir a Deus como casada, assim, não é muito fácil, não. Porém, a gente sabe que pode contar com a graça de Deus e a gente tem, assim, muitos testemunhos pra contar de como que ele age quando há entrega, quando há despojamento. Então, as coisas melhores que acontecem é quando a gente faz essa entrega verdadeira. Muito obrigada, Lu. É o WebTVCN, a tecnologia, serviço de evangelização.